Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Que alegria, né? Neste 8 de junho de 2023, quinta-feira de feriado, mas pra nós de muita alegria, este dia 8 de junho marca exatamente seis meses do podcast ABC em Off no ar. Por isso, uma edição especial que a gente compartilha em tom de agradecimento com você que nos acompanha na página do Facebook, no canal do YouTube, agradecendo o Danilo Mesquita, desde o dia 8 de dezembro do ano passado conosco, obrigado Danilo. E o nosso time aqui sempre a postos, Anderson Afonso, Leandro Amaral e André Abroch, só mudamos a posição aqui das poltronas, vocês vão ver daqui a pouquinho lá no dia 8, o Anderson tava aqui, a André ali e a gente só vai invertendo, não é mesmo Anderson? Bom dia, parabéns. Bom dia, parabéns pra todos nós, uma alegria estar de volta aqui no nosso ABC em Off podcast, celebrando esses seis meses, né? Hoje é feriado de Corpus Christi, mas podia ser feriado de ABC em Off, né? A gente podia também comemorar. E é por isso que nós estamos aqui, com vocês que nos honram com a audiência, com você que participa, com você que opina, sugere, comenta, critica, e a gente tá exercitando informação de qualidade. Esse é o nosso esforço, todo dia, oferecer pra você algo que seja interessante pra sua vida. Obrigado por estarem com a gente, obrigado companheiros, obrigado equipe, vamos em frente. É isso, isso mesmo. André, bom dia, parabéns seis meses. Parabéns pra nós, uma honra enorme, né? Seis meses de programa, tanta coisa trouxemos aqui, tantas novidades, tanta gente interessante passou aqui pelos nossos estúdios. Olha, a gente começou, não sabia no que ia dar, mas sabia que a gente tinha muita força e muito trabalho pra oferecer. E estamos aqui aí, eu acho que ao longo desses seis meses, chegamos aí, se somarmos a audiência de todos os podcasts, investisar os, o que, os sessenta, setenta mil de audiência nas nossas redes sociais, e uma honra enorme poder tá dividindo isso com vocês, nosso sonho tá aí, concretizado. Enfim, temos muito ainda a oferecer, temos muitos meses pela frente. É isso, e agradecimento, né? Deu seu episódio e o vinte e sete, né? Vinte e sete, é isso aí. Episódio vinte e sete, agradecer muito mesmo, porque todo projeto, quando se inicia, embora o Anderson já tivesse toda a trajetória dele, a Andréia, eu um pouco menos tempo, mas todo projeto novo, ele passa pelos desafios de ser um projeto novo. E olha, a gente só encontrou portas abertas. Então, publicamente, agradecer todo mundo. Iniciativa Privada, Shopping ABC, Grupo Ocel Assistência, desde o primeiro programa aqui conosco, César, Luciana Patara, pessoal que desde o primeiro momento, parceiro, em todos os momentos conosco, obrigado. O pessoal do Escritório de Advocacia do Cleiton Casal, também conosco aqui, todas as quintas-feiras. Pessoal também do Poder Público, a gente encontra espaço aberto, nas pautas, no dia a dia, entrevistas, já passaram por esses microfones, representantes de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, que é o nosso foco, a nossa lupa, está aqui no dia a dia do ABC, na cobertura regional, aos deputados estaduais, que ou presencialmente, ou virtualmente estiveram conosco, os deputados federais também, Sociedade Civil Organizada, Subseções da OAB, as entidades comerciais, a CIS, a CISBEC, a CISC, enfim, todas as entidades, SEBRAE participando conosco também. Câmaras municipais, os presidentes das câmaras. Isso, e você que ainda não participou, pode ter certeza que vai ser convidado aqui conosco, espaço aberto para sugestão de pauta, enfim, para estar no dia a dia, né? E nessa parceria toda, é legal a gente dizer também que a partir da semana que vem, teremos um momento patriane. Opa! Provavelmente estará conosco aqui o Bruno, que dará início a esse momento. Em dois meses, nós teremos aqui dentro do nosso podcast, dez minutos de fala, de sempre alguém representando a Patriane, falando aí dos lançamentos na região, do sucesso que é a Patriane, enfim, mais um parceiro chegando conosco. Hoje, verdade, novidade, spoiler, muito bom. Então, a partir da próxima semana, né, Andréa? Isso, a partir do dia 15. Dia 15 de junho, então, estreia. Já está conosco no nosso site, no nosso portal, já está conosco em alguns momentos do nosso ABC em Off News, mais o momento patriano e começamos com eles no dia 15, semana que vem. É isso, é isso. E eu quero lembrar o seguinte, né? O podcast, ele é fundamental, ele é importante, ele é o olho no olho, isso aqui é a extensão do estúdio de rádio, no qual eu tive durante tantos anos trabalhando, mas é um pedaço do projeto, né? Boa! Então, a gente tem... O projeto nasceu de uma forma muito mais ampla, né? Reforçando isso. Não visitou ainda? www.abcoff.com.br É o ponto de partida. A partir dele, redes sociais, jornalismo exercitado diariamente, conteúdos novos todos os dias em todas as plataformas, Facebook, YouTube, Instagram. Passamos de 5.200 seguidores no Instagram, mais de 3.000 postagens novas. No site, estamos chegando a 2.500 postagens novas. Cara nova já o portal, né? Cara nova no portal. Mais de 1.300 conteúdos novos no YouTube, quase 1.000 seguidores. Quer dizer, no Facebook, números também expressivos. Então, estamos chegando a seis meses de um projeto... É importante dizer que tudo orgânico, né? Isso, de um projeto diversificado, de um projeto inovador, eu diria, né? Com a experiência que a gente tem em comunicação, a gente quis oferecer, e acho que estamos conseguindo, ao público informação de qualidade e de uma forma inovadora, diferente, rápida, ágil, né? Você não vai deixar para o dia seguinte para ler no jornal impresso. Você sabe imediatamente. Você recebe no seu WhatsApp, se você quiser. Manda o seu número, a gente manda para você. É assim que funciona. É um trabalho de muita gente, mas que nos dá um orgulho danado. A gente trabalha 24 horas por dia, praticamente, nele, mas nos dá um orgulho danado. Importante a gente falar do nosso ABC em Off News. Todos os dias, 19 horas, o noticiário da nossa região ao vivo. Tudo o que aconteceu durante o dia, você pode pegar uma pincelada lá. Mesmo que você não foi no nosso site, vai escutar. Nós falamos sobre o dia a dia das câmaras municipais, o dia a dia dos prefeitos, das prefeituras da nossa região, os principais acontecimentos, acidente de trânsito com vítima, enfim, a gente traz tudo lá no nosso ABC em Off News e muitas vezes com boas entrevistas, bons entrevistados. Verdade. Aliás, estava aqui recapitulando, meus amigos Anderson, André, você que nos acompanha, exatamente o início dessa trajetória do projeto. Então, dia 8 de dezembro, quinta-feira, a gente iniciou, vocês vão ver daqui a pouquinho num vídeo especial que a gente fez, a gente inicia o Anderson e o André com boa tarde, porque foram quatro horas e meia de programa. Foram mais de 20 entrevistados, vídeos, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, gravando vídeo, ex-governador e ex-prefeito João Doria gravando vídeo, nomes da região, jornalistas de São Paulo, etc., todo mundo gravando vídeo. Isso foi uma quinta. Aí, no domingo, dia 11 de dezembro, já fomos para a primeira cobertura especial, eleição suplementar em Ribeirão Pires. Verdade. Então... Foi, na verdade, nós começamos o ABC em Off News antes de ele estrear. É, que foi, exatamente, exatamente. Ele estreou na segunda e nós resolvemos fazer... Isso. São quatro horas, praticamente, de cobertura. Isso, de cobertura. E aí, na segunda-feira, doze do doze, foi quando a gente iniciou oficialmente o ABC em Off News, com o prefeito eleito de Ribeirão Pires, Guto Volpe, participando conosco. Então... É o nosso primeiro entrevistado. O nosso primeiro entrevistado. Como disse o Anderson, o projeto ABC em Off, ele tem o podcast, tem o ABC em Off News, todas as noites, como a André lembrou, às sete da noite. Tem as notícias no portal e mais as plataformas, Instagram, Facebook e também o YouTube. Então, você que ainda não acompanha, está mais do que convidado, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, vai no sininho, curte a nossa página do Facebook, coloca nos favoritos, o abcemoff.com.br. Atualização, quase que 24 horas, tem dia do Anderson Subilar, quase 30 matérias e prioritariamente o nosso lixo é aqui a região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Né, Anderson? Isso, e quer ser nosso parceiro, entre em contato, porque nada disso acontece sem a gente... Por acaso. A gente precisa ter parceiro comercial, tem gente que dá sustentação ao projeto. Tem que pagar as contas. Não, editorial e comercial, é muito importante. Tem que pagar a lojinha. E a gente não tem vergonha nenhuma em dizer isso, porque a gente tem credibilidade para isso, para oferecer um produto de qualidade, para ter a sua marca atrelada à nossa marca. Então, acho que é muito importante também dizer isso, viu, gente? Sem os nossos parceiros comerciais, a gente não estaria aqui. É verdade. E quantos furos demos, hein? Vários, verdade, Andréia, várias. O que é legal, gente, é que aconteceu em algum lugar das nossas redes sociais, você vai ver no mesmo momento. É isso mesmo. O prefeito está lá numa coletiva, a prefeitura está dando um anúncio, está saindo algum problema em alguma câmara municipal, no mínimo no nosso Instagram, você vai ver ao vivo no nosso YouTube também. Isso, tudo. E no portal você tem a chance de ver os vídeos, no portal você também tem conexão, como a Andréia falou, com o Instagram, tem as pílulas lá. E deixa eu também publicamente, Anderson, Andréia, agradecer os nossos parceiros de jornada, de trabalho, além dos parceiros comerciais, quem está no dia a dia da equipe nos ajudando. Danilo Mesquita, o Marcelo, todo o pessoal da Top Produções, todas as quintas-feiras aqui fazendo todo o aparato e estrutura. Danilo Mesquita, obrigado. O Marcelo, obrigado. A Ângela, todo o pessoal aqui que carinhosamente, 27 quintas-feiras já se passaram, toda a quinta aqui. O Matheus Rocha, incansável, desde o primeiro programa, nos ajuda em todas empreitadas, está conosco nas artes, nas gravações. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Agora no projeto mais recente do ABC em Off Negócios, gravando, etc. Gabriel Perrone, que está conosco todas as noites no ABC em Off News, nos colocando literalmente no ar. Gabriel, obrigado. Obrigado ao Adriano, que nos dá o suporte, ao Michel, que faz todo o nosso trabalho de SEO, o Adriano, que nos ajuda no suporte. Dá a impressão que a equipe é gigante, né, Anderson? Mas não é pequena também não. Mas não é pequena não. Não é pequena não. E claro, e aos nossos colaboradores, parceiros, amigos jornalistas, o Marcos Savoy, que está conosco em várias parcerias, o pessoal do G7 Notícias, os nossos colegas da imprensa também, a gente fala que a gente faz a concorrência sadia, né, Anderson, Andréa, todo mundo luta para oferecer um produto cada vez melhor para você que nos acompanha. Mas entre nós no dia a dia há muito coleguismo, há muita lealdade, e isso é importante. E respeito, né? E respeito. E você que está na ponta, escolhe como é que você prefere se informar. Se é pela rede social, se é por texto, se é pelo veículo A, pelo veículo B. Então, agradecer publicamente a todos por este interno. É, e não é todo mundo bonzinho assim também, igual parece, né? Não. Fica, ah, que legal, que bonitinho é esse. Se precisar dar cacete, a gente dá. Se precisar criticar, a gente critica. Se precisar cobrar, a gente cobra também. Dá a cotovelada também. Estou falando principalmente na classe política, né? As pessoas têm responsabilidade, foram eleitas, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da república. A gente não está nem aí, porque não tem rabo preso. Isso é importante também. Boa. Né? Para a empresa, para a imprensa, né? Tem mais, ah, esse aqui gosta desse, esse gosta da... A gente gosta de todo mundo, mas a gente gosta muito mais do nosso público. Então, é para você que nos acompanha que a gente trabalha. Se precisar criticar, a gente critica. Se precisar elogiar, a gente também elogia. Então, a gente é bonzinho, mas a gente é brabo também quando precisa. Ah, queria agradecer também ao deputado Marcelo Lima, que nos ajuda aí a cobrir o congresso toda quarta-feira. É nosso correspondente oficial toda quarta-feira. Nós temos no ABCM Off News a participação dele, trazendo notícias ao vivo. Ah, já chegou até a trazer do próprio plenário, né? Verdade. Lá de Brasília, trazendo as novidades do que está em votação, das questões que estão mais importantes lá rolando no congresso. Obrigada, Marcelo, pela parceria e por estar conosco também em Brasília, o ABCM Off News em Brasília. Aliás, muito do que a imprensa nacional discute, surgiu primeiro no ABCM Off News. Sim. Né? Questões de articulação do governo com o congresso. Reforma tributária. Quem está sentindo lá o dia-a-dia, né? O suor, o negócio lá, é que consegue dar informação primeiro, né? Porque é muito diferente, né, Anderson? É muito diferente do deputado, lógico, não desmerecendo, ele gravar um vídeo lá do plenário e ele está conosco com três pessoas esmiuçando a pauta, né? É muito diferente porque às vezes o deputado está lá, a gente sabe que todos eles são muito ativos. Vai lá, grava o vídeo, olha, estamos indo para a bancada para votar isso. Agora, ali no ABCM Off News com o deputado Marcelo Lima, a gente discute tudo, com muita profundidade. Ontem falamos, inclusive, sobre o mal, não, foi a semana passada, falamos com ele sobre o mal-estar do presidente Lula com a base, com a visita do presidente da Venezuela. Exatamente, Maduro. falamos sobre isso. E o deputado deu lá um parecer sobre tudo que aconteceu dentro dos bastidores. Então, é muito legal essa parceria porque a gente traz lá os bastidores do Congresso. Isso é muito bom. Agora, quero convidar vocês aqui, Anderson, André, internauta que nos acompanha. Vamos voltar lá para aquele oito de dezembro quando tudo começou. Que delícia. Eu lembro, a gente estava ali momentos antes, Anderson, nesse horário, nesse mesmo horário. A gente estava ali no WhatsApp, nós três. André, olha, eu vou passar para pegar Bem Casado porque era um programa de estreia. E como a gente ia ficar muito tempo aqui, tinha que ter uma mesa de suporte, café. E o André falou, olha, é muito bom o tom e é por isso que tem esse olhar sempre importante. A gente fala muito coisa que com certeza o Anderson e eu não pensaríamos. André, precisa ter o Bem Casado, é bom o tom, legal. A gente foi fazer a caneca que ficou. Isso, caneca que ficou. Tem aqui, participei do primeiro ABC em Off Podcast, aqui, com Anderson Afonso, André Abroch e Leandro Amaral. Temos para várias pessoas, sobrou quatro sobreviventes. Levou até para a Casa Branca, pessoal, que legal. Aliás, abraço a todo mundo aí também fora do ABC que nos acompanha. E aquela correria, recebendo os últimos vídeos, as últimas confirmações de agenda, aquele dia deixamos o Danilo quase louco e a gente fez um pequeno compilado aqui para você que nos acompanha, ter um vídeo de seis minutos trazendo um resumo do que foram essas 26, hoje é a 27ª edição, mais das 26 edições, 26 episódios do podcast. Você vai ter uma ideia de quem passou por aqui, o tom, o clima, você vai perceber o podcast nos permite essa flexibilidade, como Anderson bem frisou, não diminui o tom de cobrança, mas é muito mais informal, é dialogado. para você que está em casa nos acompanhando aí no Facebook, no YouTube, se sentir cada vez mais participante, não é só um telespectador, um interno, não é binauta, mas é ter alguém que participa, comenta, questiona e tudo mais. Danilo, se tiver o vídeo aí na tela, pode soltar para o pessoal seis meses do podcast ABC Off, vamos lá. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha, programa de estreia, ABC em Off Podcast, com muita alegria, trabalho de muito, muito bastidor, de articulação, de conversa, para trazer a você, internauta que nos acompanha, a partir de hoje, será assim, semanalmente, podcast. Satisfação, dividir o microfone contigo, Anderson, Boa tarde. Que alegria, Leandro, que alegria estar com você, estar com a Andrea Brock, estar com os nossos internautas, momento de emoção, de alegria renovada, de volta ao microfone, depois de seis anos, de trabalho fora do microfone, em assessoria de imprensa, depois de tanto tempo em rádio, e a gente já fazia podcast, e não sabia, né? Andrea, também uma satisfação, dividir o microfone contigo, boa tarde. Boa tarde, Leandro, nasceu, né? Nasceu. É isso aí, minha honra de estar dividindo mais uma vez, a bancada com você. Primeiro, quero parabenizar a todos, né? Por nós, pelo trabalho, pela acolhida, enfim, agradecer aos nossos parceiros, agradecer aos internautas, agradecer tanta mensagem bonita que a gente recebeu. Vocês me deixam arrepiado, viu? É, que belezinha. Porque isto, para mim, é um orgulho, uma honra muito grande, em nome da E.V. Luce, ser recebido por vocês, nesse programa, que eu tenho certeza, e onde eu vou dar sucesso. Uma boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem, e aqui, com muita alegria, participando dessa primeira edição, do ABC em Off Podcast, e poder aqui compartilhar com amigos, me permitam aqui, especialmente a Andréia, que está ao meu lado, aqui, Andréia Broch, uma querida amiga, a qual a gente tem uma admiração, um carinho muito grande, o Anderson Afonso, que só essa fala dele aqui, de quando ele entrevistou o governador Geraldo Alckmin, quando era deputado federal, já diz aqui, já diz todo o currículo dele, né? E o Leandro, que é a nossa, a nossa voz, hoje, digital, da política regional do ABC, eu não tenho dúvida, que vocês estarem juntos trabalhando, o projeto já é exitoso de saída, porque reuni, de fato, três currículos, três pessoas como vocês, é absolutamente certo, que esse programa, e esse conjunto de ações, que vocês determinam aqui, através do ABC em Off, vão ser, de fato, um radar, uma bússola, para a comunicação. Eu que agradeço, o convite, parabenizar você, Leandro, Anderson, Andrea, parabenizar pela coragem, e com todo o trabalho que vocês já fazem na região, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, e é uma alegria a gente estar aqui hoje com vocês. Boa noite a esse trio de peso, de qualidade do jornalismo da nossa região, estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, eu tenho certeza que a nossa imprensa aqui regional vai ganhar, e muito com o trabalho de vocês, e a gente segue a disposição, porque afinal de contas a informação é valiosíssima. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, Andrea, Leandro, Anderson, e é um momento de muita alegria, né, sempre, a gente que trabalha com pesquisa, divulgando números, há 20 anos, sempre anseia por mais e mais veículos de comunicação regionais. Boa noite, eu que agradeço o Leandro Amaral, o Anderson, o Andréia, uma oportunidade ímpar de estar aqui no primeiro dia desse podcast ABC Off, maravilhoso projeto, estou vendo a audiência aqui, todo mundo bombando pelas redes aí, isso mostra a qualidade do trabalho de vocês, a dedicação. Leandro, Anderson, Andréia, para mim é uma satisfação estar aqui, estava dizendo ali fora, da alegria que a gente pode celebrar, de ver jornalistas com o histórico de vocês, com o conhecimento da nossa região, e a capacidade em se unir num grande projeto, que eu tenho certeza que trará muitos frutos à nossa população. Bom dia, Andréia, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar para vocês também, o público que vai, que está nos assistindo e também vai nos assistir, e é isso aí, eu desejo sorte para o programa de vocês, o segundo programa, a satisfação está participando do segundo aí. Bom dia. Bom dia, bom dia, bem-vindo, bom dia, bem-vindo a todos, a mim também, né, mas eu estou feliz de estar com vocês aqui, viu, Leandro, Anderson, aliás, o Anderson, estou falando de aniversário, para todos os anos os feitos. Ah, não, eu não me importo, a gente querendo 35. Obrigado, bom dia a todos os anos acompanhando, bom dia, o Anderson, Leandro, Andréia, e agradeço o convite, vamos aí, vamos aí conversar bastante sobre a cidade maior, tem muita coisa acontecendo lá. Bem-vindo. Obrigado, Leandro, Anderson, Andréia, eu gosto do formato de podcast, deixa a gente mais à vontade. Bom dia, bom dia, Leandro, Andréia, Anderson, Danilo, que está ali, Matheus também, né, que está nos trabalhos também, bom, é uma satisfação muito grande, também adorei, revendo você, Andréia, bom, os dois aqui também. Fiquei com parada dura. É, agora, agora está complicado, eu fico imaginando, né, como que vai ser esse podcast, em três, assim, ó. Agradecer o convite, Anderson, é sempre uma honra, Leandro, obrigada pelo convite, a todos aqui da equipe, minha filha vai ficar brava, a Sara, viu? Por quê? Porque o Gustavo está aqui, a Lívia está aqui, a Sara queria vir também, mas ela está em aula, eu quero deixar um beijão aí para minha filha. Bom dia, Leandro, bom dia, Andréia, Anderson, sou o Danilo, é uma honra estar aqui, né, eu que fui convidado, era para ter estado aqui já, não gostei como está, e participando desse bate-papo. É uma honra estar aqui, de verdade, vocês movem o ABC, fazem parte da história da Patriane, e Andréia, Anderson e Leandro, a gente tem bastante coisa para contar, né? É uma empresa brasileira, é nova, né, recentemente, 20 anos, estamos presentes aqui no ABC, nos municípios de Santo André e Mauá, também temos unidades em Cubatão, na Baixada Santista, em Paulínia, isso no estado de São Paulo, também são os presentes, mas outros quatro estados no Brasil. Isso, foram seis meses aí, de muitos trabalhos, vocês tiveram aí, uma pílula, do que foram esses seis meses, quem passou por aqui, então, as sete cidades representadas, ou pelo prefeito, ou por vice, Câmara Municipal, representantes da sociedade civil organizada, é um pouquinho do podcast ABC em Off, desde oito de dezembro, até agora, oito de junho, seis meses, vinte e sete episódios. E agora nós vamos para o Conexão Jurídica, coloca a vinheta na tela aí, por favor, Danilo. Seis meses do podcast, e três meses de parceria, com o doutor Cleiton Casal, com a doutora Adriana Filardi, e a gente até brincava na semana passada, depois que a gente foi embora, eu virei para o Anderson e para o André, e falei assim, olha, semana que vem, três meses, noventa dias, e falar com quem é da área trabalhista, noventa dias, é o tempo de experiência. Bom, pode chegar semana que vem, eles vão vir aqui e falar, ó, obrigado, deu os noventa dias. Recisão contratual, já falamos sobre isso. Aí nós vamos falar o que para os advogados? Tá bom, obrigado, valeu. E estão aqui conosco para celebrar os noventa dias. Que honra, que honra. Uma honra, dando uma verdadeira aula de conexão jurídica. Bom dia, parabéns, doutor Cleiton. Obrigado pela honra. Bom dia, bom dia. Parabéns a vocês, parabéns a vocês. A honra é toda nossa, e nós estamos aqui para poder renovar um contrato por tempo indeterminado. Boa, que alegria. Que alegria, ó. Ó o presente do BCOB. Que legal, que legal. Doutora Ederana, da mesma forma, bem-vinda. Parabéns e obrigado pela honra da parceria. A honra é nossa, né? E a gente está aprendendo muito com vocês. Então, é muito legal esse momento aqui, seis meses de podcast, né? E para nós, três meses. Então, é muito bacana estar aqui. E é recíproco, né? Porque essa parceria, ela... A gente sabe que vocês são fonte de informações. Advogado trabalhista, né? Num país em que vivemos, né? Vocês têm pauta para a gente todo dia. Mas a gente não imaginava que ia fluir tantos assuntos. Verdade. E tantas pautas interessantes. Isso, assim, mudando a vida de muitas pessoas, pessoas, trazendo informações para problemas da vida delas, que o que não tem um problema, né? Contratual, ou, enfim, teve algum problema numa empresa que trabalhou, às vezes a pessoa não tem um norte para começar, uma aflição, né? Então, a gente tem que agradecer demais toda a prestação de serviço que vocês trouxeram até hoje, que certamente continuarão trarando para o nosso ABC em Off. Imagina, André. Quem agradece somos nós. Para a gente é uma alegria, é uma honra estar aqui. É uma... A gente realmente está aprendendo todos os dias aqui com vocês. E digo mais, esta sinergia quando existem princípios e valores comuns, isso é muito fácil, porque flui com muita facilidade, naturalidade, e a tendência é perpetuar. Então, isso para nós, esse momento aqui é um momento valioso. A nossa agenda foi mudada em razão deste momento aqui, e a gente, e não é brincadeira, a gente está todo dia aprendendo, todo dia aprendendo. E quando o Leandro falava, até desculpa, quando o Leandro falava assim, ah, que a gente está acostumado a fazer, prefere sustentação. Oral. É verdade, a gente preferia realmente, e ainda gosta muito de fazer sustentação, mas vocês tornam o podcast, né? Tão fluido e tão gostoso de fazer, que agora eu estou na dúvida, para falar a verdade. É, mas na verdade, o que nos une é uma palavrinha, é audiência. Vocês adoram audiência, nós também. É isso que nos une, além da prestação de serviço, na informação de qualidade ao nosso público, mas brincadeiras à parte, é isso que a gente quer. E serviço, né, Anderson? Levar serviço para as pessoas, que essa é a essência da nossa profissão, e é de vocês também. Sim, sim. É prestar algum serviço para as pessoas. Vou até brincar aqui, viu, Andréa? O Cleito e a Adriana falaram, vamos renovar por tempo determinado, mas vou pôr uma cláusula aí. O seguinte, no nosso contrato inicial, estava prevista a minha participação aí, toda semana, aliás, a nossa participação. Aí, ao longo desse período, vocês já colocaram outros horários, estenderam o programa, me fizeram de correspondente no meu período de férias, e estávamos incluindo isso nas cláusulas aí. Agora, isso que é importante, né, Cleito? Adriana, vocês falam da mudança no dia a dia da rotina de vocês. Mas eu queria até abranger um pouquinho essa questão da tecnologia. Quando o Cleito foi lá na feira, até o Anderson perguntava aqui, mas o que tem a ver a tecnologia com a advocacia? E no vídeo você nos relatava dos impactos até nos procedimentos internos. Mas de que forma agora a tecnologia e a comunicação mudam o dia a dia do escritório, o dia a dia da advocacia, que vocês também protagonizam? Ah, Leandro, eu vou te dizer, a tecnologia, quem não tiver aderido, amalgamado à tecnologia, está fora do mercado. Sim. Está fora do mercado. Eu estava até vendo ontem uma matéria de um advogado, se não me engano, norte-americano, que ele usou o chat GPT para poder fazer uma petição, e o juiz identificou que era o chat GPT, porque ele colocou as mesmas questões e falou, opa, isso aqui não tem, aqui um advogado pensando, etc., atrás de uma tecnologia. Ele simplesmente usufruiu a tecnologia para usurpar o trabalho do advogado. Usou o mau uso da tecnologia. Mau uso da tecnologia. Péssimo. Ele usufruiu para usurpar. E o juiz identificou e desqualificou o advogado. Então, assim, a tecnologia hoje veio para poder aliar o advogado, o que a gente faz no dia a dia, e maximizar a nossa missão, que é impactar a vida das pessoas. A gente não tem nada para comprar e vender. Nós não temos nenhum produto. A gente tem informação. Então, a informação é o que a gente tem mais de valioso. Por isso, quando eu falo assim, puxa, existe aqui uma convergência de princípios e valores. Como é que vocês impactam a vida das pessoas? Através de informação. E é exatamente a mesma coisa que a gente faz no escritório. Nossa visão é missão, impactar a vida das pessoas, né? Através da verdade, da transparência, a verdade, todos aqueles nossos valores que estão nos culpados. Que envolvem, inclusive, tecnologia. Então, essa é uma das nossas missões. Então, é interessante que a tecnologia está aliada a tudo, né? E quanto mais o escritório conseguir absorver energia, a tecnologia, aliás, mais ele vai conseguir trabalhar em novas teses, nas ações judiciais, cuidar dos clientes e das pessoas que estão no escritório. Então, para mim, tecnologia é um divisor de águas. Quem tiver aliado e alinhado a tecnologia de uma forma positiva, não como o advogado fez, né? Que a tecnologia, ela tem que ajudar. Ajudar o advogado como uma ferramenta, mas não como a principal. Não como... A tecnologia não tem que pensar pelo advogado. Ela tem que ser um embasamento, ser uma ferramenta para nos auxiliar. De auxílio. Para prestar o melhor serviço que a gente puder para o nosso cliente. Aliás, que outro dia eu e o Leandro estivemos visitando a Cleiton, o casal advogado, e ficamos extremamente impressionados. Primeiro porque vocês são isso, a gente sabia de toda a estrutura, mas eu fiquei muito impactada na questão de como vocês atendem o cliente. Ou seja, tem ali uma tela de computador em que ele pode acompanhar todo o andamento do processo dele, enfim, tudo com tabelas. É uma preocupação de vocês muito grande a modernização, né? Ela agiliza os processos? Sim. Eu acho que ela agiliza os processos e ela traz um efeito de transparência. Aquilo que a gente mostra no processo, o cliente está vendo ali na hora, online, em loco. Para ele está exatamente o processo. A gente faz questão de abrir o site do tribunal para ficar uma informação oficializada. Então, ele tem tudo isso na mão e o que a gente observa e vê e transmite, o cliente também está vendo, né? Então, isso para nós é essencial. Credibilidade. Credibilidade. Agora, Andréia, eu vou te dizer, a câmera ainda me causa um certo constrangimento. O Anderson até brincou comigo na semana passada, eu sou mineiro. E mineiro não gosta muito de aparecer, né? Eu gostaria de ficar embaixo da mesa, aqui escondido e tal. Eu sempre trabalho, a gente no escritório, trabalha muito mais no bastidor do que na frente. O mineiro é sempre quieto, né? Sempre quieto. O mineiro é sempre quietinho. Alguns, esse não é muito quieto, não. Você fala bastante. E quando você fala do escritório, assim, puxa, a vida é um escritório bacana, vanguardista, que atingiu a ISO 9001. Para mim, honestamente, é o começo da conversa. Para mim, assim, puxa, vocês chegaram lá. Não, não chegamos lá. Falta muito ainda. Essa adesão à tecnologia, melhoramento dos processos de administração interno, do dia a dia, trazendo uma otimização da nossa rotina repetitiva, isso causa para a gente um desconforto constante. A gente é um eterno inconformado com aquilo que a gente tem e aquilo aonde a gente já chegou. A gente sempre quer mais. Cleiton, me lembrei agora, Adriana, eu estava vendo no TikTok, nem compartilhei no nosso grupo, mas achei muito legal. Professor Mário Sérgio Cortella. Sim. Tem um trecho, um dos maiores palestrantes do Brasil. Pra mim. E ele falava o seguinte, no meio de uma palestra dele, o meu maior medo é o seguinte, eu entro num avião e se o piloto está ali na porta me recebendo, eu pergunto para ele, você está com medo? Se o piloto vira para mim e fala, estou com medo, eu viajo tranquilo. Sim. Porque eu sei que quando a pessoa está com medo, ela se prepara, se programa, se planeja e avalia a situação. O meu maior medo vai ser eu entrar no avião e eu perguntar para o piloto, e aí? Tudo bem? Ele, tranquilo, faz não sei quantos anos que eu piloto isso daqui. Ah, mas se acontecer uma tempestade, ah, na hora a gente vê. Aí sim eu vou ficar com medo. Então... Conforto, né? A zona de conforto. E é verdade, porque quando a gente fala, eu tenho medo, significa que você reconhece o tamanho do desafio e se prepara para aquele desafio. Você avalia, você se programa, etc. Então, é mais uma que a gente fala muito daqui. Todas por dar aquele friozinho na barriga, etc. A partir do momento que a gente deixar no piloto automático, aí acabou. Você não vai querer se preparar, não vai querer se reciclar, não vai querer melhorar. E o internauta também sente isso. E o cliente sente isso também. É verdade. A doutora Adriana já falou que se tem uma pessoa que está fora da zona de conforto, é você. Ela falou que se é irrequieto, né? E o bacana é isso, porque como eu fico mais voltada para a questão jurídica, para os processos jurídicos, eu fico tranquila, assim, mas com friozinho na barriga, sabendo que tem alguém que está mais antenado nas mudanças, na tecnologia. Então, é bacana isso, porque a gente sempre fala, bom, o que a gente vai fazer agora? Se complementam, né? Então, é legal. Dá friozinho na barriga, sim, mas eu acho que o planejamento, em qualquer área, né? Inclusive na área pessoal, é o que importa, né? E dá uma estabilidade para a gente continuar. A gente estava falando sobre isso no programa passado, que é a questão do casamento da sociedade, né? Sim. Essa coisa de um ter um talento para uma coisa, outro ter um talento para outra, é o nosso caso aqui. Nós três somos jornalistas. Os três fazemos pautas, mas na administração da empresa, cada um toca melhor uma coisa. E um completa o outro também nas necessidades, né? É o caso de vocês? 100%. É. 100%. 100%. E não só em competência profissional e técnica, mas também em visão de mundo. Adria é uma mulher, eu sou um homem. Só pelo gênero, já, puxa vida, eu tenho uma forma um pouco mais objetiva de falar, outro dia eu mandei um WhatsApp para ela, ah, tem que fazer isso, isso, isso. Falei, Adria, nós vamos fazer assim, 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 assim. Aí quando eu cheguei no escritório, ela falou, vamos tomar um café? Vamos. Aí a gente foi tomar um café, puxa, você falou tão objetiva. Eu falei, Adria, desculpa, eu nem percebi que eu estava sendo objetivo. E eu não quis ser objetivo. Sim. Eu quis. Então, assim, a visão complementar, a gente cresce e amadurece muito. e eu não gostaria de trabalhar comigo mesmo. Eu não gostaria de trabalhar com o Cleiton, mas ela gosta. Então, assim, e eu olho, eu olho a visão dela e ganho, e ganho muito com isso. Aliás, quero dizer uma coisa, eu sinto frio na barriga, não só para vir aqui, mas depois de 22 anos de advogado, de profissão, eu sinto frio na barriga para fazer uma audiência. Sim, sim, sim. Para conversar com o cliente. O nosso dia a dia é frio na barriga constante. É desafio atrás de desafio. É, a gente precisa se preparar, né? Isso que é importante. E aí que saiu melhor, né? Porque cada entrevista que a gente faz com frio na barriga é a hora que a gente consegue, às vezes, se preparar, se superar. É isso. É isso. Eu acho que o escritório é inovador até nesse sentido, né? De poder fazer parte de um projeto de comunicação como o nosso, e aí vamos tirar a modéstia de lado, a gente está oferecendo algo também inovador, né? A gente coloca a notícia, a informação em várias plataformas ao mesmo tempo, em vários canais ao mesmo tempo e de uma forma, um esforço de toda a equipe para fazer com que o público possa ter a melhor informação, mais rápida, mais ágil, mais palatável. Quer dizer, há algum tempo era impensável você fazer um trabalho com o escritório de advocacia que não fosse só aquele joguinho que eu já contei para vocês aqui que eu fazia anteriormente, né? Perguntinha, resposta, pergunta, resposta. E processo. Nós estamos aqui discutindo temas, estamos fazendo com que a sociedade entenda, provocando a indignação das pessoas, provocando o pensamento, né? Isso, e o tema, o Anderson citou bem, Cleiton, Adriana, temas do dia a dia da sociedade. Eu me lembro aí há 15, 20 dias quando teve, infelizmente, episódio com o Vini Júnior, a gente trouxe o recorte do racismo estrutural nas empresas. Temas que muitas vezes passam despercebidos ou anestesiam quem está ali no dia a dia, mas tem o olhar do direito e tem o olhar do jurídico, né? Provocar a reflexão, né? E dia do trabalho, dia do trabalhador, também as demissões na Bridgestone, né? Foram tantos temas importantes que pautamos aqui. E aí a gente percebe claramente a presença de vocês, principalmente numa região como a nossa, tão industrializada e com tanto trabalhador, né? A importância de uma opinião de vocês, que às vezes, quantas vezes vocês falaram, olha ali aquela cláusula no contrato para depois vocês não ficarem sem poder discutir esse direito que é de vocês, né? Isso que é legal. Na verdade, assim, às vezes a gente para para poder ver e... Eu não assisti todas as vezes que a gente participou, tá? Sim. Que a gente participa aqui e volta para o escritório. Correia. Correia. Tira o escritório. Alguém te conta depois que te viu. Vai tutelando e tal. Mas, assim, às vezes a gente vem junto no mesmo carro e a gente coloca para ver o que a gente assistiu e tal. Aí eu falo, puxa, será que eu falei bobagem? Porque a gente muitas vezes foge do mundo do direito. Sim. No dia do Vini Jr., por exemplo, a gente falou de criacionismo, a gente falou sobre diversidade cultural e tal. Aí você fala, não tem nada a ver do direito. Aí, puxa... É que você tem um caso muito humano. Será que eles ficaram chateados? Você tem um irmão adotado, né? Eles ficaram chateados com a gente da gente fugir do mundo jurídico e técnico, enfim. Mas é a nossa forma de administrar. Você sabe que aquele programa eu achei que uma das coisas mais emocionantes, além de toda a questão do racismo estrutural que você colocou, foi um depoimento pessoal. Porque isso impacta muito, né? Ele estava falando sobre o irmão dele, que é adotivo, que é preto, e que você sente com ele quando você anda num shopping, você sente a diferença em alguns casos, né? Sim, e olha que... Enfim, a gente sempre tem essa questão de, puxa, adoção, será que vai vir com uma carga genética e tal? Ele chegou em casa, ele era um bebezinho, bebezinho. Que lindo. E assim, a gente tem uma ligação tão forte, tão forte... Talvez o útero não traria. Não, nós estamos em quatro. Quatro irmãos homens. Ele é o que eu mais me identifico. De ir falar, conversar, de falar... É muito bacana isso. Pra mim, nem a palavra adotivo nem soa. Não tem significado. Não tem significado. É só um detalhe. É só um detalhe. E aí, a visão que ele traz, porque obviamente ele tem condições diferentes, né? A visão que ele traz é muito enriquecedora. Pra mim. Especialmente comigo, né? Hoje você vê, ele teve um início de vida complicado e tal, mas é um cidadão americano. Fala três línguas. Mora nos Estados Unidos. É um camarada que soube aproveitar a oportunidade que meus pais deram, que a vida deu pra ele e catapultou. Aí eu fico pensando, poxa vida, por que, qual a minha diferença, eu, o Clayton, daquela pessoa que me pede um dinheiro no farol? Eu tive uma oportunidade que ele não. Sim, só as oportunidades. Se ele tivesse aquela oportunidade, ele também seria um advogado como eu sou. Aquela pessoa que me pede alguma coisa no farol ou que de repente é um egresso de uma penitenciária que não teve condição. Então, assim, a gente fica pensando nessa parte humanista da nossa profissão e quando a gente parou pra falar, poxa, a gente quer montar um escritório. Não vai fazer sentido se não for um escritório pra impactar a vida das pessoas. Pra proteger os mais vulneráveis, né? E impactar é mudar o status quo. Mudar a vida, a cabeça delas, a vida delas, a condição delas. Isso é o que traz oxigênio pra gente. E a satisfação do time inteiro, sabe? O legal é que todo mundo tem essa pegada. Então, quando tem um cliente reintegrado, uma ação que a gente consegue reverter alguma questão que a gente acha injusto, é muito legal. Porque o time inteiro fica feliz, sabe? A gente comemora junto com o cliente. Porque a gente sabe que por trás de uma reintegração tem uma vida, né? Expectativa do trabalho, do cara todo dia ir lá ganhar o seu salário. Enfim, impacta a família inteira. Então, pra gente, é muito gratificante trabalhar nessa área e poder transformar a vida das pessoas nesse sentido, né? De uma certa forma, a advocacia, ela protege os mais vulneráveis. Eu acho que é uma das essências do direito é da proteção a quem é mais vulnerável. Vocês acham que o Brasil protegem muito mal os seus vulneráveis? Depende, depende. Na história trabalhista, que a gente pode falar, vem havendo mudanças, né? Sim. Afim de flexibilizar as relações do trabalho, os contratos. Só que a gente ainda tem que esperar um pouquinho pra ver qual que é o impacto disso. Porque tem estudos que falam que a reforma trabalhista foi muito ruim, que é o que eu penso, pensava até então, mas também tem o lado do novo trabalho, o perfil do novo trabalhador. Como ele vai ser? Ele quer CLT? Muitos não querem. A gente tem estudos que falam que o pessoal prefere PJ. Por quê? Porque ele quer tempo. Ele quer trabalhar quatro horas por dia pra uma empresa, quatro horas pra outra e depois ele quer fazer academia, cuidar dos filhos, levar filho na escola. Sim. Então, hoje, o que tá se criando é um novo perfil. Então, é difícil entender. Na relação do trabalho, quem é lógico que não é difícil quando você entende que tem uma demissão em massa, né, de uma empresa, uma multadora. É lógico que a gente entende isso. Mas existe um perfil de trabalho que está sendo mudado e moldado de uma outra forma. Hoje é difícil a gente visualizar, mas daqui a um tempinho estudos já estão sendo feitos pra ver o impacto disso. Nós somos resultado disso tudo, né? Esse novo impacto de trabalho. Nós aqui, no podcast, somos resultado disso. Dessa nova realidade. Agora, existe outro tipo de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Que é da mulher. Então, tem outro... São questões muito sensíveis, né, que a gente entende da violência da mulher. Então, eu entendo assim que o país, apesar de ser um país democrático, tem muito caminho pra seguir ainda a questão do racismo e muita coisa que a gente fala, ah, o Brasil não tem. E tem, né, gente? Tem racismo surrogal, a questão da mulher também, da agressão física, quantas mulheres morrem, né, em vista da agressão. Então, tem uma série de coisas que precisam ser cuidadas e... Mas acho que o Brasil tá no caminho, assim. E tava lembrando aqui também, a gente tá falando dessa versatilidade, resiliência que a gente tem que se transformar hoje em muitos processos, especialmente tecnológicos a agilidade. A gente diz, ah, isso daí veio por conta da pandemia e depois não vai mais precisar. Não vai mais. E no caso do direito, por exemplo, a história da audiência virtual, embora tenha voltado presencial, mas muita coisa ainda segue virtual. E no jornalismo, na comunicação, não é diferente, né? Eu me recordo aqui, o Anderson e o André também, com certeza passaram por isso, porque se formaram ainda antes. Mas me recordo, na faculdade, não tive nenhuma aula de rede social. Facebook tava começando, TikTok não existia, Instagram não existia. Eu sou do época do Orkut. Então, de ICQ. Lembra do ICQ? Tinha aquele barulhinho de ICQ, ICQ e tal. E ninguém, não. Pô, aí, você é mais novo. Então, a faculdade, a faculdade não ensinava. Não falou, olha, gente, você vai ter rede social, vamos fazer jornalismo digital, vamos interagir com internauta. Não tinha nada disso. A gente ainda talvez tenha uma facilidade maior, porque os três aqui são egressos de rádio. O Anderson era da escola do ouvinte repórter. O ouvinte ia entrar lá às 5 horas da tarde no Cidade Aberta na Rádio ABC, olha, Pereira Barreto tudo travada aqui na altura de tal lugar porque tá chovendo. Era o máximo da interação. Hoje, a pessoa aqui em tempo real, você usou uma palavra racista, você fez, a pessoa já te corrige na hora. Enfim, e no direito não é diferente. Acho que muita coisa que vocês fazem hoje, a faculdade não ensinou. Essencialmente, o escritório sobrevive porque a gente faz algo que a faculdade não ensinou. Até ter um advogado, até ter um escritório, advogado não aprende gestão na faculdade. Como ter um escritório de advocacia, né? O escritório, quando a gente fala, poxa, a gente tem um departamento administrativo, de RH, de TI, financeiro, é uma empresa, mas a gente não tem uma aula de administração na faculdade. E eu acompanhei. Comunicação também, a gente faz sustentação oral. audiência, não tem, tem alguns simulados hoje, né? Mas antigamente não tinha. Então você saía com o quê? Com conhecimento técnico. É na raça, né? Puramente. E eu não sabia, eu fui ver mais detalhes agora, participei do congresso da jovem advocacia, que foi em São Bernardo no final de semana, e a presidente da OAB São Paulo, a doutora Patrícia, dizia, olha, uma das bandeiras nossas é tentar reverter essa história do jovem advogado não poder, por exemplo, fazer parte de conselho. O jovem advogado tem várias restrições, e aí como é que você fala para a pessoa que ela vai ter oportunidade se você restringe logo no começo, que é o mais difícil, ela fazer várias coisas? Que bom que tem essa visão vanguardista, que bom que tem essa visão moderna, porque aquele camarada que não se modernizar, que não se adequar com as regras atuais, vai perder. Verdade. Nós estamos falando de rede social, você falou de CQ, falou de Orkut, falou de um monte, escuta, tem gente, tem advogados muito com volume de informação no TikTok. Vou dizer mais, tem advogados com informação em OnlyFans. Oi, até OnlyFans. OnlyFans, porque vê que tem muita, tem escritórios especializados nisso. Só nisso, né? Escritórios especializados nisso, porque lá tem público, esse pessoal que está chegando, essa geração mais nova está indo nos TikToks, no Instagram e tal, o Orkut ficou para trás, o Facebook já está terminando, um pouquinho envelhecido, e tal, a moda agora é Instagram, TikTok e YouTube, depois TikTok e YouTube e esses também, se eles não se atualizarem vão ficar para trás e o advogado é a mesma coisa. Agora tem uma coisa interessante, que com essa mudança, a OAB, ela tem que ficar muito de olho, porque a gente já viu, já recebeu vídeos de escritórios com musiquinhas, não é? Todos os funcionários cantam uma parte da música, uma coisa assim que a gente olha, é sério, com danzinha no escritório do fulano de tal, então, tem esse aumento também de... Tem limite, né? Tem limite, né? tem limite, faça da barreira do cafô, né? É verdade, é verdade. Então é incrível. Daqui a pouco vai aparecer plantando bananeiras. Mas assim, fora a cafonice, isso pode? Tem algum código de ética interno? tem o código de ética, é, por isso, a OAB, ela tem que ficar muito atenta, e como até a legislação tentar, vou dizer, correr atrás da tecnologia, a OAB tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque tem vídeo para tudo quanto é lado. Não pode permitir isso. Antiético. Então, existe, gente. Existe dancinha, todo mundo de uniforme, aparece na sala, entrando, assim, com coreografia, musiquinha. hipercafona. Hipercafona. Espanta cliente, não atrai cliente. Deus do céu. Não sei, não sei. Depende do público que... Depende do público que você quer atingir. Você tem um cliente mais jovem que faz dancinha que isso é natural para ele. Agora, essa história de depende do público que a gente quer atingir, isso caiu muito a qualidade em alguns casos. Porque depende do público que a gente quer. Por quê? Assim, se a gente parar para pensar. É isso. Mas se a gente parar para pensar, por que determinado público precisa de algo menos de qualidade, né? Você tem toda a razão. Não é um faroeste isso. A gente fala no escritório, qualidade no talo. Sempre. Não importa para quem. Para todo cliente interno e externo, cliente interno que a gente chama é nosso time. Externo são os clientes que vêm. A qualidade tem que ser sempre no talo. É, até porque ele é educativo a qualidade. Não importa se a ação é pequena ou grande. A dancinha não está no radar. Ainda não, né, Cleit? Ainda não. Mas eu vou tirar a gravata aqui e fazer uma coreografia. Vai se empolgar. Que beleza. Olha, e o relógio passa voando, gente. Mas olha, da nossa parte é agradecer muito Cleiton, Adriana, em nome de vocês, todo o escritório que eu sei que mobiliza. Quando a gente foi lá, a galera acompanha mesmo. E a gente percebe que aqui, as quintas, é o resultado, mas tem toda a preparação. Discutir a pauta, ficar antenado no tema da semana, o feedback da audiência, o que está rolando, o que não está rolando, encaixar o tom. E a gente vê o quanto eles são disciplinados nisso, o quanto... Porque não é só estar aqui e falar e nem falar qualquer coisa. É se preocupar, se preparar, como disse o Cortella, é ter, entre aspas, o medo, o frio na barriga. Então, para a gente, é uma alegria ter essa parceria conosco já, três meses, esse tempo de experiência foi maravilhoso, superou todas as expectativas, Cleito correspondente, Adriana participando direto, presencial, virtual, aqui conosco, assimilaram. Então, para a gente, uma honra muito grande e a gente espera que esses três meses se transformem em mais três, mais três, mais três e que o público, acima de tudo, possa continuar tendo acesso essas informações, esses conteúdos que engrandecem e prestam serviços no dia a dia. Está muito claro o que eles contribuíram para nós. Quero saber se a gente contribuiu com alguma coisa. Por favor. A gente só tem a agradecer. Ajudou alguma coisa? Vou dizer que o friozinho na barriga no começo, né, Cleiton, para vir aqui era muito grande, muito grande porque é um desafio para a gente, né? Então, vocês se tornaram natural e muito mais fácil o nosso caminho. Então, a gente tem que agradecer vocês realmente pelos primeiro dizer parabéns pelos seis meses, né? Obrigado, Adriana. A gente realmente espera que esses três meses prorroguem por muito tempo porque, além de vocês serem um facilitador de comunicação, vocês, de fato, ajudam a gente a falar. Esmiuçar. A expressar, esmiuçar e é muito importante que eu acho que se não tivesse essa sinergia entre nós, eu não sei se a gente continuaria e fluiria desse jeito. Então, eu queria dizer parabéns para vocês e que eu fico muito feliz de estar aqui todas as quintas-feiras. Obrigada. Muito bom. Falo para vocês o seguinte, no escritório tem um setor que se chama encantamento aos clientes. Opa! A gente está sempre trabalhando nisso para acolher o cliente, né? E a gente sentiu esse acolhimento de vocês aqui quando a gente chegou na primeira vez. Que legal. Nosso setor está ventando, nós estamos trabalhando todo dia. Encantamento. 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 que a gente recebeu quando a gente chegou a primeira vez aqui e também fora das câmeras. Uma coisa é no dia a dia quando as câmeras estão, a audiência está aqui e tal. Outra coisa é fora das câmeras. A gente batendo papo na padaria, conversando sobre as falsas. Tomando café, olhando, vocês no escritório. Gente como a gente. É, gente como a gente. Por isso eu falo que, lembra quando vocês perguntaram, nossa, vocês estão juntos oito anos, eu falo, oito dos primeiros oitenta. São os três primeiros meses e os próximos trinta. E vamos para frente, vamos crescer. E vamos levar para esta audiência a maneira de impactar a vida delas, mudar a vida delas. E é importante também deixar claro, aproveitando o nosso programa de seis meses, deixar claro para você que é internauta, se você tem algum tipo de dúvida trabalhista, está se sentindo lesado, tem qualquer tipo de orientação que você está buscando, o escritório é lá. Eu acho que é importante vocês passarem, a gente fala muito e às vezes esquece de deixar telefones de contato, endereço, seria um bom programa para a gente colocar. A gente fala, tem uma questão, o advogado, pegando o gancho da ética, o advogado não pode ter essa divulgação de telefone, por isso que a gente sempre tem essa, olha, procure um advogado, procure o seu próprio advogado. Bom, é fácil, está aqui na nossa tela, cliente ou casal advogado, você vai achar na internet. Posso só aproveitar para agradecer o time, porque para a gente estar aqui, a gente tem um time empenhado que está atrás, no escritório, nesse momento, o pessoal está lá trabalhando, empenhado e dando ideias e dando ideias também para a gente, para as pautas. Então, eu queria agradecer a todo o time de coração que está lá. Pode falar o Zóio. A gente sempre ajuda a gente. O pessoal aí, o time... São quantos lá? Hoje? Um pouco mais de vinte. Muita gente. O que a gente fala sempre é o seguinte, quando a gente vai contratar, a gente quer contratar pessoas melhores do que nós dois. Sempre. E com certeza, eles são melhores do que nós dois. Com certeza. eles são mais competentes, são mais empenhados. E trabalham muito felizes. A gente viu isso. A gente não estaria aqui se não fossem por eles. Então, eles são a bússola do escritório, eles é que nos ajudam a comandar isso tudo. Então, nós somos muito agradecidos ao time. A todos, todos eles. Não importa se é advogado, estagiário, todo mundo. Parte administrativa, os times todos, enfim. Os consultores que estão fora, a gente tem consultoria toda quarta-feira, onde a gente fez reunião de diretoria com essa consultoria. Todos eles. Todos eles. Que legal. Eles formam essa família que a gente chama de junto, crescer e mudar. Crescer, mudar, crescer, mudar, crescer. O tempo inteiro. Hashtag orgulho, viu? Obrigado, gente. Hashtag gratidão. Obrigado a todo mundo do escritório Cleiton Casal. E esse foi mais um Conexão Jurídica marcando três meses aqui conosco, seis meses do podcast ABC em Off. E a gente quer muito contar com vocês. Para nós, gente. Para nós. Legal. Semana que vem, gente. Até semana que vem. Semana que vem seremos juntos, se Deus quiser. Legal. E agora, só para a gente finalizar o podcast especial de hoje, também com agradecimento a todo mundo do time, do Grupo Océu Assistência, falando em time, o time do escritório Cleiton Casal, o time do ABC em Off e o time do Grupo Océu Assistência. E para comemorar esses seis meses conosco, estão conosco desde o dia 8 de dezembro, a gente abriu aqui nos últimos dias para fazer uma votação, né? ou envolvendo todo o pessoal. E aí, qual o programa? Qual o programa para marcar? Nós vamos reprisar nessa quinta-feira a entrevista que mais deu repercussão. E aí, você vai conferir, então, a partir de agora, aquele momento épico ao longo desses seis meses com o Grupo Océu Assistência. Está muito interessante. Acompanhe, viu? Valeu. Valeu, Danilo. Valeu, pessoal. Fique ligado. Valeu, Anderson. Valeu, André. Valeu, gente. A BCM Off Podcast nesta quinta-feira. Muito legal estar com vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado a quem está no YouTube, no Facebook, pelo carinho com a gente, pelas participações. Nós vamos iniciar a segunda parte do nosso programa hoje com convidados especialíssimos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o restaurante Monte Cristo em Santo André, especializado em vinhos, especializado em boa gastronomia, comida de qualidade. Vamos entender um pouquinho desse empreendimento que já fez tanto sucesso, mesmo sendo inaugurado recentemente, mas já caiu no gosto da região do ABC, principalmente. O César Marquete Filho está aqui com a gente. Ele é um proprietário, ele que administra as coisas do nosso restaurante Monte Cristo, lembrando que o restaurante Monte Cristo faz parte do grupo Ocel Assistência, nesse espaço que a gente reserva todas as semanas dentro do ABCM Off Podcast. César, obrigado pela presença, bom tê-lo aqui, bom dia. Obrigado pela presença. Eu não sei falar. É exatamente isso, César. Ele está mais preocupado no que servir. Ele está envergonhado tanto quanto estava o pai há duas semanas quando sentou aqui, mas daqui a pouco ele se solta também. Ah, eu estou um pouco tímido, de repente ele fez assim, mas já acabou? Não tem mais? Não tem mais. É isso, é isso. E cumprimentando também o Leonardo Cipriano, que é sommelier da casa, trouxe inclusive aqui vários vinhos para ajudar no ambiente, para decorar o ambiente, mas daqui a pouco a gente vai abrir também. Leonardo, obrigado pela presença, um grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente, é muito bom recebê-lo, viu? Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês hoje. Como a ideia era falar de no gastronomia, gastronomia, o restaurante Monte Cristo vem super forte, com uma proposta, um conceito inovador, aqui hoje no Grande ABC. Então hoje nós temos mais de 40 bicos de vinhos à degustação da nossa clientela, numa proposta bem democrática, onde você degusta taças de 30, 60, 120 ml, e taças a partir de 9 reais até 5 mil reais. Então é bem a gosto e você pode desfrutar disso junto com o nosso cardápio, que já tem um conceito de harmonização entre frutos do mar, carne, peixe, saladas, sobremesas. Então nós trouxemos aqui uma linha para falar um pouco sobre essa brincadeira de hoje. Ah, que legal. Mas vou botar o César para falar um pouquinho. Bora lá, Sozinha. Fala sobre o empreendimento, como é que está hoje o trabalho do Monte Cristo, o que você pode falar para o público que está nos acompanhando? Ah, ano passado foi muita coisa testada, sim, a gente começou meio cambaleando, mas a gente pegou gosto do pessoal depois de agosto, mais ou menos. Começou a vir mais gente, a vir gente com mais frequência, as mesmas pessoas, e esse ano, a partir desse ano, a gente vai começar a investir mais em marketing, coisa que a gente não investiu ano passado, que a gente teve fator novidade do ano passado e por isso a gente achou que não deveria ter investido sem ser ali na inauguração em marketing. Tem que chegar primeiro. É, que a gente, no primeiro mês, a gente mandou para umas pessoas influentes aqui do ABC uma caixa com voucher lá, porque ele podia gastar até tanto, com uma taça personalizada com o nome dele e com o logo do Monte Cristo para as pessoas muito influentes e eles acabaram indo lá, gostaram no começo, mas depois de julho a gente trocou o nosso chefe e aí a casa deslanchou depois disso. Tá, tá crescendo dentro do planejamento de vocês, é isso? Tá crescendo dentro do planejamento. Agora, deixa eu até pegar o gancho, Cezinha, a gente teve oportunidade lá na época, teve uma coletiva de imprensa, até agradecer a Luciana Patara, na época, fez todo o convite para conhecer e vocês falaram muito dessa democratização, da questão do paladar desde os vinhos mais acessíveis até aqueles vinhos mais raros, estrangeiros, rótulos extremamente raríssimos, mas chamou atenção até pela tua pouca idade, Cezinha, a tua veia já empreendedora e o teu conhecimento em relação a vinho. Como é que começou tudo isso? A influência do seu pai, a influência da sua família, como é que alguém tão jovem já tem essa veia empreendedora e esse gosto pelo vinho? Por exemplo, eu adoro, eu vi o Leonardo mostrando aqui no bastidor, mas não entendo nada. Como é que você tomou gosto por isso? Assim, eu convivo ali, desde quando me entendo por gente, meus pais falando de negócios, no carro, eles brigando no carro por conta de negócios, que no carro é mais fechado, não tem por onde você fugir, você está em casa, está vendo aí discutindo, você vai... testemunha ocular da história, tio Sazinho, ele viu e sentiu na pele. Sistema prisional, quase, No carro, não tem o que fazer, em casa, você vê que eles estão brigando, você fecha no quarto, fala, tomara que essa bomba não venha para mim, né? Mas veio, sobrou o restaurante. Sobrou o restaurante. Mas o vinho é que o meu pai sempre me ensinou, desde sempre, que vinho desperta muitas facilidades para você fazer amizades, para você quebrar o gelo em uma negociação, para qualquer coisa, sempre é bom falar de vinho, então, eu, desde sempre, sempre tenho afinidade com o vinho e o Léo me ajuda cada vez mais a aprimorar esse meu paladar no vinho. E, aliás, a família tem essa tradição, né? Porque o seu avô colocou o seu pai para trabalhar, ele contou para a gente aqui com 12 anos nos negócios da família lá atrás quando o Grupo Ocel nasceu. E o seu pai contou aqui que você, desde os 12, também passou por vários departamentos para entender, para sentir o valor do trabalho e tudo mais, né, Cezinha? Isso faz a diferença, né? Sim. Meu pai e minha mãe sempre focaram em mim, na minha irmã, dar valor às coisas que a gente tem. Então, trabalhando, mesmo a gente com pouca idade lá ficava em funções básicas, assim, como um caixa, pegar um dinheiro, contar dinheiro, para a gente ver o valor do dinheiro e não a gente ter dinheiro e ficar gastando à toa. Dá valor, né? Dá valor, exatamente. Aliás, manda mensagem para a sua irmã que eu sei que ela é uma excelente influencer, etc. Fala para ela compartilhar a nossa entrevista lá com o pessoal dela. E, aliás, uma das próximas entrevistadas também, viu? Ah, deixa o André antes passar para você, já tem gente aqui, deixa eu só pegar do Wendel Marques, Wendel Marques falando que o Monte Cristo tem os melhores vinhos. Aí, quero aproveitar esse gancho, Leonardo, você colocou para a gente e já fez uma apresentação e até falou, olha, tem vinho sobremesa. Eu sou leigo no assunto. Apresenta para a gente, por favor, explica aqui essa seleção que você nos trouxe, por favor, Leonardo. Mas a câmera está onde que ele mostra? Ah, aqui, são as três câmeras, pode mostrar à vontade. Pode mostrar para você aqui. Pode mostrar aqui para nós e o pessoal foca, é isso? Perfeito, porque a ideia é o seguinte, a ideia do Monte Cristo é um restaurante integrado com uma loja de vinhos onde você escolhe o seu vinho na loja, que é a nossa carta hoje, para degustar na mesa. Então, você tem a possibilidade de tanto levar esse vinho para tomar na sua casa com a sua esposa, com a sua família, ou você degusta no restaurante a preço de loja. Esse, fora as máquinas, é um dos nossos grandes diferenciais ali no mundo do vinho. Mas trouxe aqui alguma coisa para a gente falar que a ideia são vinhos raros. Então, trabalhamos com vinhos raros, a gente traz muita coisa da França, visitamos a França recentemente, então passamos a ter uma aptidão por vinhos antigos, somos apaixonados por vinhos antigos, então já tomamos desde a década de 20, um Chateau de Quê em 1929, a década de 50, 60, 70. E aqui eu trouxe uma brincadeira para vocês, que seria o Armand de Brignac, que é um champanhe hoje extremamente conceituado, é um Chardonnay, um Blanc de Blanc, com perlagem fina, agradável, final de boca, elegante, extremamente macio, e um vinho muito apreciado. Eu posso fazer uma pergunta de leigo? Claro. A gente ouve muito falar de champanhe, final do ano, réveillon, etc. Qual é a melhor ocasião, o que pede um bom champanhe? O que tem que acompanhar, qual é a ocasião? Eu sou suspeito sobre essa pergunta, que eu sempre digo que o melhor vinho do mundo é o que está na sua taça e a melhor ocasião é a hora que você quiser. Então eu falo, essa é a melhor, é o melhor momento para tomar um vinho, é a hora que eu acho que é o melhor momento, você saca a rolha e degusta o seu vinho. Porque o vinho bom é vinho na taça. Bom, aqui nós trouxemos, mas é claro, em datas comemorativas, sempre você pode abrir uma bebida, hoje o vinho ele é classificado em três etapas, que são os vinhos tranquilos, que são branco, rosê e tintos, os vinhos efervescentes, que no caso de cava, champanhe, espumante, proseco, e os vinhos fortificados, que são vinhos que recebem adição de álcool vínico, então são vinhos com uma graduação alcoólica um pouquinho mais alta. Então praticamente para ser simples e direto. É bom explicar a diferença de champanhe e espumante, né? Opa, verdade. Boa, boa, boa. Qual a diferença de champanhe e espumante, Léo? Champanhe é tudo que é feito na região de champanhe, feito com três uvas clássicas, que é Pinot Noir, Pinot Monier e Chardonnay. Duas uvas tintas, uma uva branca, pelo método champinoise. Então tudo que é champanhe vem de dentro da região de champanhe. Os outros, na França, os outros são classificados espumantes. Então você tem hoje as cavas que são feitas na Espanha, também tem seus padrões para serem feitos. Hoje o Brasil cresceu muito na qualidade de espumante, então fazemos espumantes premiados, espumantes de alta qualidade, produtores que já trazem enólogos de outros países para fazer grandes espumantes aqui. Então praticamente champanhe, tudo que é de dentro da região de champanhe na França. Restante, espumantes. Perfeito. E quer dar sequência aqui? Aqui nós trouxemos um vinho que praticamente só nós temos aqui, recebemos recentemente, um vinho super raro que é feito pelo Jean-Claude, que hoje é um intermediador entre os produtores, trabalha com alta qualidade na região. o único livro escrito da Borgonha hoje é dele e até a segunda edição, estava falando com ele recentemente, ele vai lançar no Monte Cristo. Então vai ser um prazer receber o pessoal para essa edição. Tem dois eventos lá no Monte Cristo também. Exatamente, nós já realizamos dois eventos com ele, então uma pessoa com conhecimento super amplo, é da antiga Escola do Vinho e toda vez que ele nos visita é uma disputa lá para ver quem vai participar desse evento. E só para dar sequência aqui, o Biel Gonçalves está falando, Monte Cristo está vindo com tudo, o Rafael Barbosa Oliveira falando que foram selecionados a dedo pelo sommelier e alguém que vocês não conhecem, o César Marquette dando bom dia aqui, falando ao Léo, o Léo já tomou muitos vinhos comigo e já está com um paladar apurado além de conhecer muito e o César aprendendo muito também sobre vinhos e gestão, é o César Marquette aqui falando. Vai lá, Léo. Obrigado, realmente. Obrigado, César. Não tenho nem o que dizer, só agradecer quantos eventos, quantas degustações. Acho que só nós dois já degustamos juntos mais de 10 mil rótulos de vinho. 10 mil rótulos? Não, a brincadeira já foi boa. Guardamos essas rolhas ou não, Léo? Guardamos, guardamos bastante coisa, até tem um lá na casa dele, um cristal que já está com muitas rolhas já. 10 mil rótulos? São mais de 14 anos juntos. Linho de água, essas coisas você já tomou? A gente tenta evitar porque enferruja. Aqui na caneca não tem vinho, na caneca tem água. Verdade, gente, brincadeiras à parte. O Esclano encostou na caneca. Não é? Tomeu de longe dela aqui. Dá medo, dá medo. Mas brincadeiras à parte, cada uma taça de vinho ou duas de água, tá bom? Isso faz muito bem, hidrata, é super importante o vinho, a água, acompanhar o vinho. E a água, com gás ou sem gás? Ah, é a gosto, né? A gosto. Normalmente recomendo água com gás em algumas degustações, água sem gás, mas é bem a gosto. Perfeito. Trouxe uma outra relíquia que nós temos aqui no restaurante também, que praticamente hoje na região do ABC só nós temos, que é um vinho da safra de 1982. Eu vou compartilhar com o pessoal. O Léo fala aqui relíquia, o Anderson, o André e eu, a gente até se afasta da mesa, porque senão é problema. Então, o vinho de 1982, foi safra histórica em Bordeaux, esse produtor já até mudou o rótulo dele, não tem mais, então são vinhos extremamente específicos, assim, que a hora que acabar o lote que nós compramos diretamente do produtor lá, não tem mais nem pra nós. Então, quem degustou, degustou, quem não degustou, não degustou mais. aqui eu trouxe um pouco mais jovem, mas é um vinho que eu apreciamos bastante, chegou recente pra nós, que é o La Rioja Alta, Gran Reserva 890, esse daqui, quando teve a união de duas famílias, que é a Vina La Rioja Alta e a Vina Ardanza, eles lançaram duas edições, entre uma delas, esse daqui, o porquê do diferencial desse vinho, porque eu trouxe ele, o produtor, ele mantém esse vinho na vinícola, 10 anos, antes de sair pro consumidor final. são 10 anos descansando na cantina, em luz baixa, acompanhamento do enólogo, pra depois sair pro mercado. Então, tanto que esse daqui chegou recente pra nós, é um 2010. Que beleza. Super bacana. E uma coisa engraçada é que o Léo foi recentemente lá pra Borgonha e Bordeaux. Borgonha e Bordeaux. E, tipo, lá muitos produtores, por conta dessa demora, eles vendem vinho que na revenda é 15 mil, 20 mil reais, só que eles vivem na miséria lá. Ah, é? É uma dó, é uma dó. É um paradoxo isso, também? Exatamente, exatamente. Essa visita foi bem legal, trouxe uma experiência bem bacana pra gente, tanto na região da Borgonha, quanto na região de Bordeaux. Mas esse contato com o produtor é uma coisa bem legal, a gente poder conversar com ele, se comunicar, entender um pouco mais da história. E uma das coisas que a gente entendeu muito nesse conceito são vinícolas tradicionais, que é familiares, que acompanha, que já vem já de gerações e gerações, faz um estilo de vinho. Vinícolas que foram compradas recentemente, que tiraram o vinhedo, que focaram mais na quantidade do que na qualidade, o vinho é outro estilo. Então, tem vinho bom e vinho razoável em todo lugar. Inclusive no Brasil, como é que são os vinhos nacionais? Eu gosto bastante. Hoje, como já comentei no começo, melhorou muito a qualidade dos nossos vinhos hoje. A produção, a gente já trabalha com uvas de qualidade, então, de norte a sul do Brasil hoje. Quem que produz o melhor vinho no Brasil hoje? Tem que mencionar? Não, os estados, as regiões. Os estados. Eu gosto bastante dos vinhos do sul. Me agrada bastante pelo estilo. Visitamos Bento Gonçalves, até junto com o César também, família Marquette, acompanhando já há 14 anos já esse trabalho. E degustamos grandes vinhos. É aquele circuito de gramado. Quem vai passear ali é obrigatório passar pelas vinícolas. Hoje você vem também para as margens do Rio São Francisco aqui, que é uma região mais quente, que ninguém imaginava que naquele solo, aquela temperatura alta, produzia vinhos e foi plantado boas uvas lá e hoje faz grandes vinhos. Agora, Léo e Césinha, para quem é leigo, claro que vai muito do gosto de caramba. Por exemplo, hoje eu quero sair com a minha esposa e jantar. Como é que eu seleciono um bom vinho? O que eu tenho que observar? Porque muitas vezes eu vou pelo preço. então um vinho mais caro tende a ser melhor. Como é que eu escolho um bom vinho? E depende do prato que você vai comer, como é que você faz essa combinação, ser mais precisa? O vinho tem você, eu acho que é o especialista. Imagina. Eu até queria fazer um adendo sobre isso. Eu imagino que o cardápio do Monte Cristo foi todo baseado no que combina com o vinho. Exato. Porque tem comidas que não combinam com o vinho, principalmente no Brasil. Você pega, por exemplo, comida mineira, não combina com o vinho. Não é verdade? Então, assim, qual foi a seleção de cardápio que você tem lá? É mais massa, é mais carne, é mais peixe? É uma variedade. É bem variado, né? A gente foca mais em frutos do mar. É o nosso maior diferencial são os frutos do mar. Que tem uma combinação muito forte com o vinho, né? Exato, exato. A ideia do conceito em si é você trabalhar a harmonização em si de pratos e comidas sem levar o pé da letra de forma prática. São pratos mais intensos, pratos mais robustos, molho mais intenso, pede um vinho mais encorpado, um vinho mais intenso. Agora, eu devo fazer um parênteses, né? Você fez uma brincadeira e é verdade. Na verdade, é aquilo que a gente gosta do jeito que a gente gosta. Eu, para o meu paladar, a comida mineira não casa com o vinho, mas tem gente que gosta. Muita gente fala feijoada casa com vinho, casa com vinho, mas casa com vinho é efervescente porque precisa de uma cidência. Eu peguei a garrafa. O que eu tenho que observar? É teor alcoólico? É algum tipo da uva? O que eu tenho que observar? Eu sempre recomendo que escolha o prato primeiro. Então, depois a pessoa, o nosso cliente vai até a loja. Dependendo do prato que ele escolheu, nós fazemos uma recomendação. Uma recomendação. A escolha é totalmente dele. Então, nessa recomendação, se ele pedir uma massa com molho mais leve, um pinonoalgo mais delicado, mais sutil. Se ele pediu, de repente, um filéu poave que já tem pimenta, tem molho, tem mais estrutura, mais poder em boca, um vinho de médio corpo. Se ele pediu um ancho, de repente, já tem mais gordura, mais intensidade, ele precisa de um vinho um pouco mais ácido para limpar aquela gordura da papila gustativa para dar um casamento legal. A harmonização nada mais é do que a união do sabor do alimento com o sabor do vinho. É mito a história de que, por exemplo, esse ele acompanha melhor um vinho branco, por exemplo? É mito? Não é mito. Na verdade, é porque o vinho tinto em si, por conta dos taninos, a estrutura, tudo, ele acaba deixando o vinho, o peixe com sabor diferente. Então, ele muda, ele altera. O legal é você pegar um peixe que nós fazemos lá, de repente, um badejo com molho de lixia, você coloca um chardonnay com madeira. Molho de lixia, deve ser saboroso demais. Maravilhoso. Experimenta que vale a prova. Ó, maravilhosa é a participação também dos nossos internautas, bombando aqui nas redes sociais. Vou citar aqui alguns nomes para abraçar carinhosamente cada um que está com a gente. o Gabriel Bezerra Gomes, a Juliana Roberta, a Adriana Santos, a Verônica Rosa, a Anne, Tatiana Silva, Pamela Albino, Isabela Alves, Guilherme Andrade, Vitor Trevisani, ele diz aqui, agora sim, o melhor restaurante do ABC. Andréa Oliveira Damião, Rosângela Marquete, Michele Stangari, Mila Kunigami, Fábio Romão Prado, a participação também do Rafael Oliveira Barbosa, do Paulo Milanésio, muito obrigado. Um abração também para Marivelse Francisco, Flora Barion, Fábio Romão Prado, dizendo, belíssimo templo dedicado ao vinho e a boa comida do ABC. Recomendo, é o que escreve o Fábio. e tem muito mais gente se manifestando. Obrigado, gente. Deixa eu entrar na tua onda aqui, Anderson. Caio Palma também, a Ju Renz, Lua Burquerque, Pri Baesso, obrigado, Marcos Longo, que tu nos acompanha, só para não repetir o pessoal que já falou aqui, João Felipe Santos também, mandando um abraço. Andréa, você que é a nossa quase sommelier, vai lá. Ah, tá bom. Não, 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 depois disso tudo, eu tô até com medo. A gente vai aprendendo. A gente vai aprender. Mas brincadeiras à parte, todo mundo fala assim, ah, chileno é o melhor, português é o melhor, francês é o melhor. Você vê assim, você vê que um país faz o melhor. É aquela coisa assim, pode tomar o chileno que você toma de olhos fechados ou não. Hoje em dia, tem tantos bons que é difícil escolher um país de origem melhor. Acho que você resumiu tudo. Hoje, antigamente, quando eu comecei há 15, 18 anos atrás, eu trabalho com gastronomia há 25 anos, mas com vinho diretamente há mais de 15 anos. Então, eram poucas importadoras, eram poucos rótulos que chegavam pra gente aqui no Brasil. Hoje em dia, o leque é muito grande. Então, isso diversificou muito a qualidade do vinho. Então, é difícil mencionar uma uva em si, um país em si, um produtor específico. Mas, a Europa em si tem uma tradição muito legal. Eles são mais tradicionalistas, vinhedos mais antigos, métodos, como é feito. É que depende muito também do grau do paladar da pessoa, né? Exatamente. Se a pessoa estiver em um grau baixo pegar um vinho francês, não vai casar muito com o paladar dela. Então, mais a questão da Europa mais tradição. E o Chile, Argentina, Uruguai, tem um vinho também super agradável, mas já era um conceito diferente. Então, de repente, você pega hoje na França, Bordeaux, Borgonha, mencionando um vinho com mais elegante, mais final de boca, com um sabor diferente. Um vinho, esse tem um tipo de sabor, esse tem outro, cada um tem seu aroma, seu estilo diferente. E você pega hoje um vinho do Chile e da Argentina, ele já é um vinho mais intenso, mais robusto, mais encorpado, mais amadeirado. E pegando o gancho de paladar, duas aqui no pique, eu sei que o relógio está estourado antes do Anderson e André finalizar. O César Marquette fala o seguinte, Léo, fala do melhor que tomamos até hoje, eu não sei se eu vou pronunciar correto, é Latache. 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 Tivemos a experiência na França, num restaurante, de degustar o Latache. Ele é um vinho que há muito tempo a gente tentava identificar o que tinha nesses vinhos antigos e depois que veio o que era, ele tem notas de rosas vermelhas murchas. Posso me atrever a perguntar o preço desse vinho? Estava aqui pensando quantos dígitos, quantos euros. Aqui no Brasil, primeiro, porque é muito difícil de achar, difícil de encontrar, principalmente... Então, você nem paga em real, você paga em euro. Então, vamos... Mas é um vinho que vai estar em torno de 60 mil reais, ou coisa pouca. Aproximadamente... Que maravilha. E o Biel Gonçalves, Léo, adoro um chocolate. Que tipo de vinho eu posso fazer essa harmonização? Olha, sem ver o tipo do chocolate e o tipo do vinho, o porto. Coloco sempre um porto com o chocolate que vai bem, porque ele tem aquele final mais adocicado, é um vinho fortificado, é um vinho com uma acidez mais persistente, mais intenso, ele ajuda a limpar aquelas papilas gustativas e deixa ele super agradável. Ah, não. Agora eu vou ter que confidenciar que o César Marquette falou o seguinte, conta que não pode levar rolha. você paga 60 mil e não pode levar rolha? Não pode. Ah, não. Isso é caso de Procorro. Como assim? Como assim? Eu levo a rolha, eu levo a garrafa dele. Você tem que levar o estoque inteiro. Eu levo o grato. Eu levo o grato. Mas qual o que é? Esse significativo aqui para isso. Todos nós da mesa queria trazer a rolha desse vinho, porque é um ícone do mundo do vinho, você não se encontra isso em qualquer lugar e dificilmente se degusta. Eu não pingei. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um monumento em casa. Mas ninguém explica por que não explica, explica. porque na verdade é o seguinte, todos os restaurantes eles têm o direito de ter um vinho da linha, como se fosse a Romane Conti. A Romane Conti tem esses cinco rótulos. Cada restaurante da Borgonha em si pode ter esses cinco rótulos e deve ter no seu portfólio. Só que é uma garrafa de cada. Para ele, ele vendeu esse rótulo, para ele poder comprar outra garrafa dessa na vinícola, só é aceita se ele devolver a rolha. Mas o que você trouxe do vinho para cá? O rótulo? Você trouxe a garrafa? Como é que você vai dizer para as pessoas que você tomou aquele vinho? Nós trouxemos a história, nós trouxemos... A lembrança, a lembrança, a memória, o paladar, o sabor, o prazer e o prazer. É uma história, encontrar a Sherry Stone na praia deserta e não poder contar para ninguém. O César lhe mostrou aqui o que você falou, ele falou uma garrafa por ano. Uma garrafa por ano. Exatamente, exatamente. O César é um conhecedor. Eu achei cruel essa história. Ah, não, esse é caro. Não poder trazer a roupa, toma um vinho de 60 mil, melhor vinho que eu tomei, não posso nem trazer a rolha. Não pode. Você pode trazer a garrafa, a rolha não. Conta horários de atendimento, quem está nos assistindo, quem ficou com a água na boca, quem quer visitar o Monte Cristo, como é que faz? Conta tudo aí. A gente está atuando na Rodas Figueiras, em Santo André, quase no fim dela, depois da Brasileira, no número 631, né? 631. 631. A gente funciona todos os dias da semana, porém, de domingo e segundo, a gente só atua no almoço, todo o resto do dia é das 11h às 23h aberto. E se o cliente chegar 10h59 e ele for embora, uma da manhã, a gente vai continuar lá. A gente fica até o último cliente. Então, terça, sábado, almoço e janta, domingo e segunda, só almoço. É isso. Perfeito. A gente não expulsa o cliente, fica até o cliente a hora que ele quiser ir embora. Tem dia lá que o Léo vai embora, quatro da manhã. Quem quiser fazer Buda, celebrar casamento, o que for, tem espaço lá para eventos também. Tem, tem espaço para eventos. No andar de cima, a gente já colocou banda, já colocou 80 pessoas que a capacidade máxima lá do Multicrise só no andar de cima. A gente tem o telão também para eventos mais reservados, eventos executivos. E a partir de semana que vem a gente tem uma novidade. Opa, adoramos novidade. que nos almoços de segunda a sexta a gente vai ter o menu sugestão do chefe. Opa! A cem reais com variedade de proteínas, com covér, com entradas diferenciadas, com sobremesa e com acompanhamentos. Com os acompanhamentos. Com os acompanhamentos. Começa quando? Eu tenho que ir ao vai. Segunda-feira já. E aproveitando também, Cezinha, para você que não quer receber seus amigos em casa, ficar no conforto da sua casa, você pode levar o Monte Cristo para a sua casa. Vocês entregam? Nós vamos até a sua casa e realizamos o evento para você. Entre em contato com a gente, vamos passar no menu personalizado com acompanhamento de chefe, sommelier, tudo personalizado, levamos louça, levamos tudo e do jeito que a gente pega a luzinha. Como é que encontra vocês aí? Mas a rolha fica ou não? A rolha vai embora. A rolha é sua. O pessoal já colocou aqui o arroba, mas fala para a gente como é que acham vocês Instagram, Facebook, como é que encontram vocês aí? O site tem. O site tem. É pelo Instagram, aí você... Foi Monte Cristo, igual está aqui, Monte Cristo Contemudo, eu acho vocês lá. É Monte Cristo Wine Bar. Monte Cristo Wine Bar, arroba Monte Cristo Wine Bar Contemudo. Perfeito. Aí você entra lá e vai ter um link que vai para o nosso site e você tem acesso ao nosso WhatsApp para conversar com a gente para reservar esses eventos. É isso aí. Boa, mas não precisa fazer reserva para tudo, pode visitar lá o horário que quiser, Pode, pode. Pode visitar. Mas recomendo de sexta, de quinta a domingo reservar. porque a tendência é a casa enxerga. É sempre, sempre. Casa sempre enxerga. Que bom, né? É bom, é bom. Passa a sua reserva para garantir salário. Boa. Agradecer a nossa querida Luciana Patara, gerente de marketing do Grupo Ocel. Eu adoro a do vinho. É, gente, esse é o espaço. Vamos fazer um brinde. Esse é o momento do Grupo Ocel. Vocês perceberam, né? A gente estreou há duas semanas e vamos continuar nesse trabalho aqui. Graças a Deus e graças ao apoio do pessoal da Ocel, mostrando um pouco mais dessa capilaridade do Grupo Ocel Assistência até restaurante o Grupo Ocel tem, tá vendo? Olha que legal. Que coisa boa. Bem, o que vocês trouxeram aí mais? Vamos ver. Ah, muito assim. Peraí, peraí, peraí que nós vamos registrar ao vivo isso. Nossa. É trabalho. Vamos fazer. É trabalho. Não, mas assim, eu tenho até amanhã só para ficar aqui. Peraí, peraí, peraí que nós vamos fazer tudo registro aqui. Nossa, até amanhã. Gente, é assim mesmo, é ao vivo, viu? É tudo ao vivo. Pode ficar 24 horas. É assim mesmo. É assim mesmo, ao vivo. Deixa eu marcar a torre. Esse não é de 60 mil, né? Ah, esse não. Esse a rolha vai ficar. Isso, esse daqui na verdade trouxe para provar um vinho que nós recebemos recente. Foi um vinho feito pela Vinícola Vic na região de Mila Rui, no Chile. E foi uma parceria da Vinícola Vic com o Manuel Beato, que é sommelier do Grupo Fasano. Então, ele que já nos acompanha, já realizamos alguns eventos juntos. Então, hoje uma homenagem ao querido... Só do Grupo Fasano, que beleza. Vocês não são fracos, não. Vocês não são fracos, não. Ele fez um evento em conjunto com a gente e ele mencionou que foi um dos melhores eventos que ele já fez na vida. Exatamente. Com a variedade. E nós mostrando aqui. Tudo ao vivo, viu? A gente precisava na região. A verdade é essa. De um espaço tão qualificado. Porque quem gosta vai ter que ir aqui para São Paulo. E a casa cheia mostra isso, né? Que havia uma demanda reprimida aqui. Atrás de uma carta boa, as pessoas tinham que ir para São Paulo. A minha carta é baixa. Programa rolando nas redes sociais e outro ao vivo lá o Leandro pegando. Aí, pronto. Ao vivo do ao vivo. Que beleza. uma... Que uva é essa, Léo? Esse daqui é um blend. Ele entra cabaneixe, rá, dentro de uma mistura de uvas, um vinho que passa rapidamente por barrica de carvalho, mas fica muito elegante, frutado, um vinho que consegue ter seus oito anos de guarda. Gente, trouxe para vocês também esse daqui é um corta-gotas. É o que você coloca... Cezinha, quer distribuir para o pessoal? É um corta-gotas. É um corta-gotas. Então, obrigado, Cezinha. Explica o que você jogou o corta-gotas. E para deixar aí de lembrança para vocês também um abraço. Obrigado. Obrigado, Cezinha. Ele não pinga na mesa, ele ajuda para vocês sempre. Obrigado, querido. Nós temos ele personalizado. Que linda. Olha, que maravilha. Está ótimo. Obrigado, Léo. Bom demais. Olha, excelente. Bom demais, bom demais. Esse fundo da garrafa que é afundado assim... Não, o dia que eu conseguir servir assim como o Léo está servindo, eu já vou me dar por satisfeira porque eu não consigo nem pegar na garrafa. Então, alguns anos. Vou só fazer um além daqui E o Léo pega na taça sim. Então, Léo, é que eu ia falar da taça. Explica, Léo. Explica a taça. Volto de pegar. Normalmente a taça ela tem o bojo, a haste, o pé. Então, normalmente pela haste, gente. Aqui você aquece seu vinho, mancha a taça, não é legal. Então, degustações técnicas aqui, normalmente no dia a dia pela haste. Você não aquece seu vinho, não tem perigo e para girar ele você vai aerar o seu vinho. Então, peraí, agora vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde aqui ao vivo. Alucinama também. Pessoal, vivo o brinde aqui no podcast que vai comemorar os dois meses. Me dá logo, Alucinama. Se esquece, me dá logo. Saúde. 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 Vamos lá, gostaria de fazer só o adendo. Deve. Rapidinho. você explicar pra isso como que faz uma degustação básica. Antes de mais nada só nós temos muitos pontos fortes no Monte Cristo que são as máquinas que é a nossa estrutura, toda a beleza, a gastronomia que sim, mas um ponto forte nosso é a equipe, é o atendimento. Hoje nós temos um grupo muito forte, profissionais de longa data já aqui no ABC. Então, meu agradecimento a cada um de vocês que participa do nosso dia a dia. Até a produção vai vir aqui. Vai lá, Daniel. Pode encerrar aí. Valeu, pessoal. Até a próxima semana no podcast às 7 da noite no ABC Off News. Valeu. Obrigado, César. Obrigado, Léo. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo.